A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, fez um pedido urgente perante os membros do Conselho de Direitos Humanos, o mais importante órgão da ONU nesta área. Para nos recuperarmos dos maiores e mais graves recuos nos direitos humanos que já vimos, devemos ter uma visão transformadora e uma ação de acompanhamento coordenada. E sociedades que, ainda que diversas, compartilhem compromissos fundamentais para reduzir a desigualdade e avançar em todos os direitos humanos. A afirmação ocorreu na abertura da 47ª Sessão do Conselho. Bachelet falou da Colômbia e expressou preocupação com a repressão contra os manifestantes. De acordo com os dados que ofereceu, de 28 de abril a 16 de junho, ocorreram 56 mortes, principalmente em Cali, além de 49 vítimas de violência sexual. Em relação à situação no México, a alta comissária destacou o alto nível de violência política durante a campanha eleitoral legislativa realizada no início do mês. Bachelet também expressou preocupação com a situação dos direitos humanos na China, na Rússia e na região do Tigré, na Etiópia.